MÚSICA Fala galera, beleza? Quem está falando? Real Eric Gamer, seja aviso mais esse vídeo, galera Eu fui muito ninja agora, mano Mano, eu estava pensando que aquele cara ia me atacar negócio E literalmente aquele cara me atacou negócio Cara, você não ataca negócio na pessoa Enquanto ela está pegando as suas coisas Você me entendeu, meu amigo? Você me entendeu, meu amigo? Você me entendeu, né? Você está me entendendo? Você está me ouvindo? Essas três trechadas é para você ficar esperto Mano, eu sabia que esse cara ia me atacar flecha, mano Eu estava sentindo Eu estava pensando que esse cara me atacou Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto